Dizem o que eu posso dizer Estou lembrando agora pra você ouvir ou pra me voar Às vezes acho que não sou o melhor pra você Às vezes acho que poderia ser o melhor pra nós dois Só quero me jogar Tem dias onde eu sou a minha saída É fácil valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso me esperar Sente o que eu posso Sente o que eu posso Sente o que eu posso Se não for o meu amor Eu não vou ter um corpo de mim E às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Quero me jogar Em razões, emoções e a saída É fácil valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso me esperar Posso me esperar E às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você E às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você Pois não agora, depois não importa Por você posso te esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar